O escapulário de Nossa Senhora do Carmo A importância do escapulário de Nossa Senhora do Carmo para a nossa salvação é imensa. Muitos santos e santas usaram com devoção o escapulário, alcançando a santidade. Muitos leigos e leigas já foram salvos pela proteção do escapulário. Nesse livro eu conto para você sobre o escapulário, as orações e a fórmula de imposição do escapulário. Leve para sua casa esse tesouro de salvação trazido do céu por Nossa Senhora para a humanidade. Junto ao livro vai um escapulário de pano para você. Adquira hoje mesmo o livro O Escapulário de Nossa Senhora. Aqui conosco na loja Sagrada Face. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um lançamento das edições Sagrada Face de Tours. O que é que nós buscamos? Se não a palavra de Deus para a gente poder entender, cumprir e a nossa salvação. O mais tudo é bobagem. Tudo é coisa que passa. As pessoas vêm e passam pelo mundo, destroem muito e depois vão se entender com Deus por todas as obras que fizeram. Mas as boas, mas as más em especial. Porque infelizmente você sabe que um pecado mortal já arrasta a pessoa para o inferno. Um pecado venial já não entra no céu. Então seremos cobrados pelas coisas que nós fazemos e fizemos. E é isso que as pessoas não pensam. Elas pensam que elas são eternas aqui na Terra. Aqui na Terra não. A nossa alma é eterna para o bem ou para o mal. No céu para então estarmos com o Senhor no purgatório por um bom tempo sofrendo ali ou no inferno para sempre. Então sofrendo no inferno as penas do inferno para sempre. A gente tem que pensar sempre nisso, porque hoje a pessoa está aí fazendo, arrebentando na internet, está aí preocupada com a parte de destruição da verdadeira igreja e depois, ou melhor, da igreja, né? E depois, no fim das contas, acabou e vai prestar conta por tudo. Então vamos pensar que isso é para todos. É para os que estão aí e já foram, para aqueles que estão com o pé na curva e é para nós também. Então vamos fazer a obra de Deus, o que interessa para nós é a verdadeira igreja, a obra do Senhor. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica apostólica romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano Estudo Bíblico. E todos os domingos, às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais, não deixe de ser católico, continue sendo fiel a Cristo, continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para nosso Senhor. Se prepare, o Senhor está voltando, vem com a gente. Amém.